Vocês aqui, essa froseira, eu tentei fazer estaca dela, mas essa froseira aqui, eu fiz umas 40 estacas dela, não enraizou. Não sei o que ela tem aqui, aí eu vendo um vídeo da Edileuza, do canal Adoro Plantar, e ela fez uma porquia. Aí, vendo esse vídeo dela, eu resolvi fazer uma porquia da minha também, e deu certo, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Estão vendo, eu já tirei a... Eu coloquei, como é que fala, papel alumínio, né? Então, deixa eu botar aqui. Então, deixa eu botar aqui. Eu sei que o porquinho roseira dá certo, né? O pano já tá decompondo, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou cortar o galho. Tem bastante espinho. Olha só, bem enraizado, tá vendo? E agora eu vou plantar ela aqui, ó. Eu consegui aqui com bastante galho, vocês estão vendo? Esse que eu tô usando aqui pra plantar é terra, né? Misturada com o gosto. Olha aqui, então, mais uma maneira de... E reproduzir a rosa. E reproduzir a rosa, essa aqui, eu já fiz isso aqui de rosa e raizou até fácil. Mas essa aqui, eu não sei porquê. Então, qual porquê, né? Então, qual porquê, né? Vendo a Edineuza fazer, resolvi fazer também. Olha só que... Que muda bonita, né? Agora essa muda aqui, eu vou deixar na sombra. Vou regar ela, né? E depois, uns três dias, eu começo a colocar ela no sol. Então, o vídeo de hoje é isso aqui. Mostrar que é o porquê na suzeira funciona, né? Eu vou fazer também uma folga nela, né? Tirar um excesso de galho. E eu só. Sim.